Oi, xantinha, tudo bem com vocês? Aqui no TikTok Eu estou muito triste Porque eu estou fazendo o meu melhor Para chegar nos 100 seguidores E 100 inscritos também Então eu queria pedir a ajudinha De vocês Eu vou mostrar alguns TikToks O meu também Os mais maneiros que eu achei Eu vou mostrar Esse ficou mais É tipo um vídeo que eu estou dançando Só que não sou eu Eu estava dançando antigamente Ah, isso aqui é muito engraçado Essa canção se chama Quarentena Espero que você goste Vocês ficaram surdos Oh, não você Stay with me Cause all of me Loves all of you Watch your mind 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 That's the good of the dead He's going down Going down Coming down Coming down I'm gonna go 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 Cause all of you Cause all of you I'm gonna play Bay, 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 bay And all of you I'm gonna hate it I'll be all alone If you feel like You won't be Very cool The story of my life I'll take a hold First things first I'm gonna relish Relax Just let the whole world Feel it Let them feel it Let them feel it Let them feel it Let them feel it Oh, won't you Esse é o vídeo Eu tinha feito esse Eu tinha feito esse uma vez Agora eu fiz esse aqui Esse eu tentei fazer a trend Mas ficou horroroso A série ficou uma merdinha Tem esse aqui também Who's next? Who's next? O nome do jogo é TTD3 Que tem esse túnel O nome do jogo TTD Coloca dois T Um D E... Também tem esse Pessoas Tchau 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 Também tem esse Que vocês amaram De verdade Mesmo Era esse? Não, não era não Qual que era que vocês amaram Cara? Não amaram velho Ah mano Eu esqueci Ah, foi esse aqui Feito alto Feito alto Ficou daorinha Vai Esse porrido Ah, esse aqui Não, não, não Esse eu consigo fazer a nave da real Esse eu consigo fazer a nave da real Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Ah, consigo, beleza Eu só preciso aumentar a câmera, né Oi Oi Eu tô horrorosa, gente Não ligo Ai Eu tô de pijama Gente, que vergonha Vou colocar aqui No meio do vídeo Também tem esse aqui, ó Eita, quase que eu paro o vídeo Boa Também tem esse que eu amei, ó Deixa eu beber água Para estar Hidratada Que rico Ui O diabo Minha mãe ali atrás Cara, é o melhor Mas o meu Por todos aqui É esse aqui, ó Cadê? Aqui, ó Essa sou eu Quando eu tinha, sei lá Uns 5, 4 anos Meu irmão É esse aqui, gente Esse aqui, ó Ele comentou lindas E eu queria saber Como é que ele tem 237 seguidores sem um Sem postar nada, velho Mano Só se for esse estudo De um amigo dele, né Eu tenho um amigo famoso, cara Só se for esse estudo Então, gente Então, gente Poderia ter tirado 9 Mãe, eu tirei 9 na prova Poderia ter tirado 10 Olha só, mãe Eu tirei 10 na prova 10 Não fez mais que a sua obrigação Mãe, eu tirei 8 na prova Eles são engraçadinhos Eles são engraçados Eles são engraçados Essa é a minha voz falando português do Brasil Essa é a minha voz Explica em inglês Essa é a minha voz Explica em espanhol Gente, não riu Esse eu não achei muito engraçado Esse eu não achei muito engraçado Quando eu gravava esses vídeos Eu falava Oh, mamãe Hoje eu tô falando Pior que isso foi verdade Eu juro Isso foi muita verdade O Pikachu, gente Eu irei mostrar Eu falando O Pikachu Então, bora lá É a minha voz verdadeira A Pikachu Eu irei provar Que é a minha voz verdadeira É o Pikachu Eu provei Tem esse aqui Tem esse aqui com o Marqueiro E assim que é dinheiro Lo siento, no tengo Si, tengo más dinero Tenho más dinero E assim que é dinheiro Lo siento, no tengo Si, tengo más dinero Cara, eu fiquei muito feliz Então, gente Tem esse aqui também Não Como é que foi Não Exclui, exclui É como se eu estivesse voando Sabe Ah, esse eu sei Agora a coreografia Meio que sei Esse aqui, ó Where??? E aí A gente A gente A gente A gente A gente Sim, Isabelle. Não. Ó, eu posso falar lá pra vó. Tô nem aí. Não, tô nem aí. E olha que eu tenho essa menina. Você entra sem bater na porta. Você entra sem bater na porta. E olha que eu tenho essa menina. E olha que eu tenho essa menina. E olha que eu tenho essa menina.